Eu saí da rua, com sete anos de idade eu entrei numa igrejinha e tinha uns irmãs orando, as irmãs do Coque de antigamente. Elas estavam orando e eu entrei de rastro, eu entrei de rastro na igreja. A hora que eu entrei, mais ou menos parava e era assim ó, não era, acho que nem era assim, era aqui ó, a igreja era desse jeito aqui ó. Eu até falei ontem, gente que soldado daquela igreja que a gente jogava água assim e varria a camponheira, subia. Sabe, dá vontade de soldar daquelas igrejas, porque agora as igrejas é porcelanato, é estrutura não sei de que, é potrona, não sei mais lá, não, o trem é chique, quase dorme, né? É parecido assim, você liga assim, você pega ar-condicionado de cá, ar-condicionado de lá, né? O trem é diferente demais, só que naquela época que quando eu entro, tinha umas irmãs orando pela manhã e uma das irmãs, ela nem levanta do lugar, ela só olha pra trás e faz assim, o Senhor, Ele vai te levantar, da onde você está e vai levantar o teu nome aos quatro cantos da terra. Deus, o mundo ainda vai ouvir falar o teu nome, será anunciado, aleluia, vai entrar em um país que você não vai. Eu pensei, meu Deus, mas eu sou menina de rua. Meu Deus, quem é eu, sete anos, sabia nem o que era profecia. Eu peguei porque tinha que pegar, sabia o que era mesmo? Eu pensava até que aquilo lá era, pra mim aquilo lá ia se cumprir amanhã. Vai, talvez amanhã muda a minha história. Só que eu não tinha nem mãe, eu não tinha pai. Aí eu fui adotada pela uma das irmãs do circo de oração. E lá eu já fui criada com ela, já foi sendo naquela época, era bom, viu? Você pegava um menino e dizia, esse menino vai ser meu, já levava pra casa. Daí você chegava lá e registrava o menino, mas era bom esse negócio. Graças a Deus. E Jesus abençoou que essa mãe me criou na presença de Deus. E eu cresci. Sabe quantos anos se cumpre a profecia? Agora. 45 anos depois, no culto na roça. 45 anos, no culto na roça. Jesus fala pra mim, naquele dia ele marca a minha história. Eu não fui pra lá, irmão, com intenção de fazer nada. Eu fui até normal, eu falei assim, eu vou pra te acompanhar, irmã, a Lady. A cantora Lady Lair. Eu vou te acompanhar. Ela disse, não, vamos, vamos, vamos lá. Você vai gostar, você gosta de vigília. Você gosta de oração da madrugada, vambora. E eu fui pra aquela vigília, irmão. Eu não fui com intenção de receber nada, nem oportunidade. Mas naquele dia, Deus tinha marcado a minha história. Naquele dia, ele disse, chegou o dia da tua honra. Chegou porque você não veio aqui, você veio pra me adorar. E quem sai de casa pra adorar, vai levar pra casa aquilo que não veio buscar. Quem sai agora, não sai com a intenção de receber. Aleluia, o Senhor tá dizendo aqui pra mim. Você vai levar pra casa a tua vitória. Porque tu não veio aqui pra buscar, você veio pra adorar. Aleluia. Se cumpre a profecia 45 anos depois. Eu vejo Deus fazer. Porém, depois daquele dia do culto na roça, nunca mais eu parei. E já fui de avião, não sei pra onde. Já voltei. Fui de novo. Fui pra Rondônia, Mato Grosso. Vai pra lá e vai pra cá. E vai pra um lado e vai de novo. E volta. Chega. Tem dia que eu só tiro o sapato do pé. Eu ultimamente falei, eu tô usando é tênis, gente. Porque o tamanco, como diz o pastor, não dá não. Tem que passar pro tênis, né? Porque senão não dá. Fica muitas horas em pé, a gente fica muito cansado. Porque é todo dia. Mas é tudo isso pra glória do nome dele. É pra que o nome dele seja glorificado. Aí sabe o que Jesus fez? Um belo dia eu tô lá bem sentada, uma mulher me liga e disse assim, A mesma pessoa que me deu o carro. Isso eu não te conto. Eu ganhei o carro através do culto na roça. Como foi, missionária Raquel? Uai, eu falei pra pastora Ité que eu não tinha um carro. Ela olhou pra mim e disse assim, o senhor tá te dando um carro. Passar duas semanas depois, alguém liga pra mim e diz assim, liga pro meu esposo e diz assim, O que você precisa mesmo aí pra fazer a obra? Ele disse o carro. E ela achava que eu já tinha ganhado o carro. Ela disse assim, eu achei que você tinha ganhado, por quê? Pelo tamanho da mídia, eu imaginei que alguém já tinha te dado. Mas você ainda não tem não? Não. Então o dinheiro amanhã tá na conta. O carro tá aí, esse carro já foi pra muitos lugares. Tudo isso, irmão, é pra quem anda e faz a vontade de Deus. Davi, eu era um homem, segundo o coração de Deus, ele fazia a vontade de Deus. Você sabe o que Deus faz? Deus me ainda, além de exaltar nessa forma, ele pega algo novo. Eu tava lá, Jesus, eu queria, eu cheguei assim e falei, Jesus, eu queria uma casa, eu quero uma casa, eu não quero mudar. Eu não gosto de mudar, meu Deus, é ruim demais mudar. Você tira tudo do lugar, ô meu pai, bagunça, quebra tudo. E comecei a falar com Jesus. Aí de repente, a mesma pessoa que me deu o carro, ligou pra mim e disse assim, Você não quer vir aqui pra Portugal, não? Vem aqui pra Portugal, eu alugo uma casa pra você por um ano, você trabalha aqui, eu vou te ajudar a você comprar uma casa no Brasil. O nosso Deus é fiel, nós estamos indo pra Portugal em janeiro. Já era pra nós ir agora, dia 15. Dia 15. Mas Jesus ainda deu uma segurada no negócio, ele falou pra mim, eu vou barrar você. Ele me barra bem na entrada, na hora que eu for fazer o passaporte, meu esposo faz o dele, dá o testinho, fica perfeito. Mas na hora do meu, o homem pega e diz, não, esse documento não vale. Aí eu vim embora e vinha rindo, vinha dando glória, alegria, Aleluia, mas eu tava feliz. Aí o meu marido falou, você não quer ir não, é? Porque você tá alegre? Pá, você tinha que ficar com raiva, né? Só que aí eu entendi que a Bíblia diz que em tudo dá graça. Em tudo dá graça. Não é só dar graça quando tá bom não, irmão, quando tá gostoso não. É dar graça até mesmo na dificuldade, na luta, na dificuldade do dia a dia. Eu vim embora feliz, ele fez o dele e eu vim embora. E eu olhei pra ele, se tu quiser ir, bem, você pode até ir. Mas acho que não vai dar pra vir não. E aí, tranquila, comecei a cantar. Quando eu cheguei numa igreja, Deus usa um menino, acho que um de 18 anos, diz assim, Eu barrei o teu passaporte. Não foi o diabo que barrou o teu passaporte, foi eu. Eu barrei o teu passaporte pra ver se você entristecia comigo. Mas tu deu tanta glória que eu abro a porta de novo. Aí, pra esse ano, pra esse ano, pode ligar, não tem data pra fazer. Mas pra mim tinha uma, dia 19. Ele abriu a única e o rapaz ainda disse assim, única vaga tem aqui, é pra você. Pode pegar. Já tá marcado dia 19. Falei, meu Deus, eu conto pra todo mundo. Ah, mentira, ligo lá, diz que não tem data, não sabe que dia, não tem papel. O rapaz ainda me disse, não, pode fazer com cinco dias, eu te entrego. Pode ficar tranquila. Você vai viajar. E o Senhor ainda usa esse menino e diz assim, foi eu que vou te colocar dentro daquele avião. É eu que vou te honrar naquele país. Você sabe o que Deus faz, irmão? Ele te honra no meio de muitas pessoas. Você sabe de onde eu saí? De limpadora, de banheiro, de igreja, pra pregadora de renome. De limpadora, zeladora de chão, que ninguém nem dava crédito. Eu pregava todos os dias, mas ninguém nem importava, nem olhava pra mim. Eu saía pra pregar, as pessoas falavam, Raquel foi pregar. Mas não importavam comigo, porque a minha igreja é grande, né? Então tem muitos pregadores, tem muitas pessoas. E aí eu era pequenininha, eu era lá de trás, só que Jesus falou assim, eu gosto do mais pequeno mesmo, eu gosto de Davi. Eu gosto é de Davi, eu pego é Davi e faço dele. Aleluia, homens e mulheres de Deus. Deus pega ali, ó, do nada, e agora o povo fala assim, Raquel, tem jeito que você tá na nossa igreja amanhã? Eu digo, não tem não, irmão, tô agendada. Irmã, tem jeito que você tá aqui, mas vai fazer um evento aqui? Queria que você tivesse... Não tem não, irmão, tem não. Hoje sabe quem vai pregar? Eliseu Rodrigues. Ai, segunda ele, hoje eu esqueci o nome dele aqui agora. Mas é uns pregadores de renome hoje, vão estar lá. Aí os meninos falam assim, Raquel, eu queria tanto que você estivesse aqui. Eu falei, ô, meu filho, eu já tô agendada também. As suas datas não batem com a minha. Você sabe o que é isso? É Deus te honrando, irmão. Aleluia, o homem tenta te abater, mas Deus, ele tá aqui pra te levantar nesta noite. Esta manhã é a manhã de Deus levantar pessoas cheias de Deus. Nesta manhã, Deus levanta Davi. Nesta manhã, Deus levanta homens e mulheres que têm um são. Aleluia, que Deus capacita pra colocar em lugar de posição, de destaque. Tá procurando destaque? Não, tô não. Tô não, irmão. Eu nem me preocupo com destaque. Eu sou a menos pessoas que me preocupam com destaque. Pra começar, eu sou tão preocupada com o celular que até o meu celular eu esqueci lá em casa. Eu larguei até o celular. Falei, meu Deus, deixei o celular. Mas eu também não ia usar mesmo. Eu não sou muito ligada à internet, às coisas da... Então isso pra mim, eu fico muito focada com outras coisas, porque eu tenho certeza que tem muitas coisas que eu posso ganhar. O que que eu posso ter? Davi, ele ia pro campo, sentava, cuidava das ovelhas. Cuidava ali da ovelha do seu pai, do rebanho do seu pai. Mas enquanto ele tava cuidando, ele tinha um tempo pra adorar. Porque a Bíblia diz que ele pegava a harpa, sentava, e ele cantava, ele tocava a sua harpa enquanto ele estava ali. Imagina você num campo lindo, igual aquele ali, não tem ninguém pra mandar tu cala a boca. Não tem ninguém pra dizer, para de fazer barulho. Aí ele tá sentado, e adorando, adorando, adorando. Eu não sei como é que Davi cantava, mas deve que ele cantava. Aleluia, vai dar certo. Imagina ele cantando esse hino, vai dar certo. Meu Deus, imagina ele dizendo, um dia vai mudar minha história. Um dia minha história não vai ser comum. Aleluia.